Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, a fez todo mundo, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os ossos astros! Obrigada pessoal, é sempre um prazer ter vocês aqui, só que a gente precisa conhecer vocês, a gente não conhece, então é um prazer realmente ter vocês aqui. Vamos conhecer vocês, a gente não conhece, tá bom? Obrigado pela presença, tudo bem? Seu nome? Bianca. Bianca? É pra trazer, viu? Você veio com quem mesmo? Não, ele é xeroto. Cadê o marido? Cadê o marido? Chegou o céu, ela tá ali, mas ele que me deu esse perfume. Não? Tá bom. Bianca, obrigada pela presença, viu? Tá gostando do show pelo menos? Tá bom, obrigado, tá? Bianca, é Cece? É Cece, Cece. Cece? Não é? Que que é? Cocô. Cocô? Vamos ver se eu fiz no cocô aqui. Um cocô? Ou eu fiz cocô, vê se eu fiz cocô. Eu fiz em um cocô, sei lá. Caralho. Eu dei a mão, ela achou que ia cocô na minha mão. É, seu cabelo é tão bonito, é Garnier. 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 Garnier ou Vela? Não. Não, nem um. O que que é? Vai ali. Não dá pra eu ir, eu preciso conhecer todo mundo aqui. Obrigado então pela presença, tá? De nada. A gente já conversa, tá bom? A gente já conversa, Bianca, né? Ela é louca, né? Eu não tô entendendo. Eu também não. A gente já conversa, tá? Tá bom. Tá bom. Tudo bem, seu nome? Alessandra. Você vem com quem, Alessandra? Ah, ele é do namorado, Alessandra. Ah, namorado, é. Ah, é. Tá. Você conhece os dias da semana? Oi? Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado e quinta. Isso. Segunda. Terça, quarta, quinta. Sábado. Não sei por que o pessoal tá rindo. Tá certo. Tá certo. Tá certo? Sim. Por quê? Depois aqui tem o quê? É aqui, já os dois ficam. Eu não sei, não era pra tanto bem. Tá bom, tranquilo. Tá encostado. Seu nome? Leila. Leila, você vem com quem? Com meu marido. Aqui? Ah, aqui também. Tem puta, tem casais. Os casais estão tudo malucos aqui. Hoje é sábado, né? É. Ontem foi o quê? Bete. Agora? Fudiu. Ontem foi o quê? Essa pegou. Ela foi Bete. É. Bete é número, né? Bete é número, não é? Sim. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Bete é número, não é? Sim. Isso. Vamos continuar aqui. Vai, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Anderson. Anderson vem com quem? Com minha esposa. Cadê a esposa do Anderson? Tá aí? Não consigo ver. Bom, obrigado por ter vindo. Primeira vez no show? Bate. Oi? Primeira vez? É. É gostoso, né? É. Hã? Cheiro. Forte? Cheiro do quê? Cheiro de... Não, mas ele tá bom. É de carne, mas ele tá um pouco forte. É de carne. É carne aqui assada. É carne e um churrasquinho. Mas você não gosta de churrasco? Eu gosto, mas ele tá um pouco forte. Ah, que você já comeu. É. É, tá um pouco forte. Ainda bem que ele não quer comer mais. Ainda bem que ele não quer comer. Já comeu. É. Tá com mais fome. Ainda bem que ele não come. É. Tem sorte essa vez, né? É. Não, não é. É que churrasco forte. É forte. Tá tendo esse menino. Seu nome? Capivara. Capivara, você veio com quem? Vim com a minha esposa, meus irmãos e... Meus sobrinhos. Seu sobrenome, irmão? Vara. Eu não sei porque, eu não sei porque as pessoas estão dando risada. É um homem comum, gente. É um homem comum. É sua esposa, né? Que você veio? Sim. Cadê a esposa dele? Qual que... Cadê? Levanta a mão. É a esposa. Qual que é o nome da sua esposa? Qual que é o nome da sua esposa? Sara. Sara do quê? Saravara. Saravara. Ela levou vara depois que casou, né? Porque casou, leva vara. Também dá certo. Não é sem medo, levou vara. Ué, sua esposa, depois que casou com você, não levou subrenome antes, né? Não, não tinha. Aí, agora é o vara. Não, meu, a gente não casou ainda, mas é... Mas tá levando a vara. Não, não, super nome. Você levou antes, então, de casar. O meu nome. Ah, o seu nome, é. É, gente. A gente tá falando disso, né? Não, né? Sim. Legal. Valeu. Obrigado, Cap. Vai lá. Sane aqui, ó. Sane vai lá. Tudo bem qual é o seu nome? Patrícia. Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Satinho. E com quem, Patrícia? Vim com o meu esposo e com o meu amigo. Uma galera aí, né? É, pelo menos... É, pelo menos... É, você é de Curitiba mesmo? Pode falar real, não tem problema. Não, eu sou nascido em Curitiba. Ah, não, eu sou de onde? Iratí. Como? Iratí. Desculpa. Iratí. Iratí. É aqui, né? Próstomo ou peradamento? Interior, peradamento. Ah, interior, peradamento. Beleza. Quantos vezes você tem em cada mão? Dez. Então, em cada cinco, senão você tem a vinte, né? É, é pegadinha, né? Levanta a palavra assim. De dedo na mão, né? É, levanta a outra também. Eu vou passar e você conta em voz alta pra galera saber que você tem dez dedos no total. Tá? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. De onde ela é, Sânia? Iratí. Iratí. O pessoal de Iratí tem vantagem. Tem dois dedos a mais que o Lula. Essa aqui é a vantagem. Dois dedos. Tem onze. Queridos. Iratí. Não é qualquer pessoa que tem onze dedos. Dois a mais que... Lula. Uma coisa até... Você viu? Ah, certo. Você falou ela aí, vou ali já, né? O que é isso? O que é que tá faltando? O Bete. O Bete, é lógico. Aqui ela também. É, ela passou. Confundido desde a semana com o número, né? É. E você, até aqui de Curitiba? Sou na final de Minas. Ah, Minas! Ah, Minas. Minas, sabe, né? Isso daqui é isso. Que é iratíana aqui? É assim que chama aqui? Nasce, iratí? Iratí. Iratí, hein? Iratíana parece o nome de, sei lá, de E.T., né? Iratíana. Não sou nem comediante, senão, né? Percebente. É. Mas vamos lá. Sabe que a Branca de Neve, ela tem os anõezinhos, né? Branca de Neve e os... Bete Alonso. Bete Alonso, sacerdote. Bete Alonso. Mas esse que você conhece, sabe o James Bond? Claro, o espião. O 00? Zero? Dois, né? Você emprestou? Sente. Vai bem. Porra, porra, o... Fácil, né? Que loucura do seu... É simples. É muito fácil, né? É. 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 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos Porra, seu nome, irmão? Tiago Tiago Atrapalhou muito o show O que aconteceu? Não sei O show é de hipnose, não é de dança Você começou a dançar Atrapalhou, é maior Eu não sei dançar Não, mas dançou aquilo Você enjeita aquilo A perninha aqui Não, atrapalhou Não pode O Tiago, desculpa O Tiago, sem caidinho Não pode, que é normal, né? A gente, na verdade, solta as músicas Para as pessoas Para vocês se divertirem Você que está assistindo o show Tem que se divertir E a gente, por isso, solta essa música Só que às vezes a pessoa quer dançar Só que atrapalha muito o show Quando a pessoa quer dançar Ela atrapalha o show 3, 2, 1, 3, 2, 1 Eu não consigo Ela não consegue o quê? Controlar Tá bom, vai ficar de castigo aqui no canto Aqui, ó, peraí Não, não, não É, vai lá Oi, não Ô, Tiagão Senta aqui, Tiagão Você está... Senta aí, vai Vai Pô, esse é o verso do pessoal Puta que pariu, velho Peraí, o que aconteceu? O que foi? Tudo bem, seu nome? Júnior Você veio com quem? Com meu marido e minha mãe Cadê o marido? Ixi O que aconteceu aqui? Alguém me descobriu Quem foi? Vê o nome dele Seu nome? Capifada E se eu... Peraí, peraí Esse é o seu nome Vara Eu, ninguém, Capifada Com a minha esposa Cadê a esposa? Aqui, Adela Ah, é aqui, ó É aqui, ó É aqui, tá aqui Puta que pariu Qual que é o nome dela? Bianca Bianca, ela falou pra mim Bianca do que? Só que ela não falou o sobrenome Vara Ele levou Peraí, deixa eu conversar com ela Ele... É Bianca Vara? É Bianca Vara Ela falou Tá certo Tá legal É... Você conhecia... Eu sou conhecido nas redes sociais A gente não falou, né? Ele parece que... Tem mensagem de bom? Não Não Você parece o prefeito até, não é? Não tem isso Não pode, mas você conhece nas redes sociais, não é? Tem um arroba... Qual que é o seu arroba nas redes sociais? Arroba o quê? Tem... Vara Capivara Vara Capivara Quantos milhões de seguidores? Não tem milhões Não, é quantos? Acho que é uns quinhões Então é esse aqui Então é ele que é conhecido, é? Qual que eu sou o arroba lá no arroba? Não sabe? Capivara Vara O dele é Vara Capivara, ele é o Capivara Quantos milhões? Porque eu li Você é conhecido aqui em Curitiba É Curitiba Linha Eu não estou entendendo nada Foi ele que te beliscou? Mas nem beliscou ainda Não, beliscou sim Não, não 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 Vão tirar Quantos milhões de seguidores? Tem um monte Tem Quantos milhões? Uns dois milhões Puta, vamos tirar foto com a gente Vem, vem, vem cá Capivara Qual que é o seu arroba? É, Capivara Vara É, vem aqui, prefeito Vem, vem aqui É o perfeito Vamos tirar foto aqui com o Pedro Vou tirar foto ali com os esforços ali Isso, vem cá atrás Primeira dama, é Bianca Vara, né? Bianca Vara É, bem acabado Vai até sentar aqui, vai Vai para lá Vai para lá Vai para lá Tira a foto com o Pedro Que prazer Primeira vez que acontece Vai estar aqui na foto Vai para dentro aí Curitiba Linha Agora entrou para a sociedade O que foi? É Curitiba Linha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É o bó Tá Tem lá Tem lá Tem lá Fica lá 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos Isso Que palhaçada Eu vou pedir um Uber, nós moramos longe, eu não moro lá com ele hoje não Seu marido? Oi? É marido Marido, senta lá marido, vai Você sempre dançou? 70 quilômetros daqui a gente mora Puta que pariu E ele sempre dançou assim? Nunca Não sabe dançar velho Caramba Tudo bem seu nome? Cauana Cauana, você veio com quem? Com a minha irmã e o meu marido Cadê? Você sentiu alguma coisinha aí? Não Nada Tudo bem seu nome? Derninho Que quem? Derninho Ele sentiu alguma coisa aí? Não Não, tá bom Só pra gente saber Tudo bem seu nome? Kelly Sentiu alguma coisa aí? Não Tá bom Vamos trocar ali Então vamos lá Não, já estou Não, só trocar Trocar o prefeito Não, vai trocar todo o prefeito Não, trocar tá Vocês que mandam então Tira o foto, né? Tira o foto já Vai jogar o foto, vai Vai jogar o foto, é Isso Eu lembro o show, ele não lembra Não, não tem nada Não tem nada Defeito Penis com a cidade Cuidado com ele do lado aí Segura aí, segura aí Segura aí Segura aí Foi você, Jorge? Ele é o Tiago Não Ele é o Tiago O que? Tiago Tiago Ah, e o C? Claro Essa Ele é o Tiago Deixa eu passar aqui Vamos lá Olha só que legal Trouxe aqui, ó Um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó No rosto E você Vocês voltam Naquele estado Gostoso de hipnose Imediatamente Jogou pó Volta hipnose Gostoso É melhor Toma um banho, né? Tava no churrasco Toma um banho Você passou perfeito É bom o perfume? Não Ai, me enxergar na cadeira Churrasco é ruim agora? Tarde de primeira Segunda, vai Entender Engraçado, né? É, que não é com você Seu nome? Faz o bumerangue Vocês duas Bumerangue Sabe? Bumerangue Você joga Vai Importa, né? Não é do Instagram Não, tá? Esse aqui, ó Você vai ver que engraçado A boca volta E Curitiba? Curitiba é ali Trabalhou pra caralho Show Desculpa Curitiba Só um Botinha pra não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tudo bem? A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando a noite inteira Ou você quer dormir O que você quer? Dormir? Mas daí ser isso aqui Sem o pó não consigo Eu não consigo nem jogar o pó na sua mão Não, senta, senta, senta ali Esse pó, se você jogar no rosto, você dorme Mas eu não consigo jogar na sua mão Só você consegue, abre a mão Não, esse... Não dá, não dá, não dá Mas não tem cheiro esse pó Abre a mão, abre a mão, abre a mão Eu vou jogar o pó na sua... Abre a mão, não tem cheiro Abre a mão, abre a mão O cheiro só é meu Abre a mão Sua mão está cheia de pó agora Se você quiser dormir É só você jogar o pó no rosto Que você dorme Senão a gente fica conversando A noite inteira É só jogar o pó no rosto Que você dorme Você que escolhe É só jogar Uma sombra de fãs Tudo assim